Fridense, bora dançar Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim E o vídeo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim E o vídeo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pegou? Max! Henry J AJ, Ê? Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Ai, 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 ai Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Ai, 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 ai Sucesso!